Eu também me machuco quando eu mandar as tricks, todo mundo se machuca Não, não, eu sei cara, trick é difícil de mandar Parte 2 e a saga dessa trick feito frontside double flip Salve maroteixo, antes de começar esse vídeo, mano Olha aí, os dois moletons da W Black E aí rapaziada, qual é o mais top, o cinza ou o preto? Deixem nos comentários aí, lembrando O site da Skate do Sonho na descrição E também o nosso site, tá aí na descrição pra você adquirir aí os nossos moletons Enviemos para todo o Brasil O Gabriel já tá aquecendo, né, porque hoje a saga é com ele Que tal, mano, ainda caiu um tombo no aquecimento Tô com uma dorzinha na perna, mas hoje sai Hoje sai E rapaziada, já vai deixando seu like aí, mano, se inscrevendo no canal, ativando o soninho E não esqueça, mano, se você gostar desse vídeo mesmo Envie para seus amigos, rapaziada, que vai tá fortalecendo muito o canal mesmo Não tive uma trick nova Rapaziada, por incrível que pareça, mano É uma trick muito básica, mas que eu nunca tinha mandado Nunca tinha colocado na base e hoje eu coloquei Essa aí foi a minha trick nova Olhe de back E aí, ô, tá preparado pra saga de hoje? Bom, tô preparado, vamos ver se vai sair essa trick Essa trick, mano, eu aprendi mandando fake 180, pra quem não sabe E, mano, eu achei uma trick muito da hora É fake 36, muito da hora mesmo, mano E vamos lá que eu quero botar essa trick na base, que ainda não tá E é isso, rapaziada Quero ver, hein Lá na pirâmide lá, rapaziada, ó Ele tá voltando, fake 36 E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada E é isso, rapaziada 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 5 5 4 5 動 Perfeito cara, perfeito Caramba Rapaziada, mano, eu tô com as duas pernas doendo Eu caí muito tombo nessa trick, mano Mano, vocês não tem não sei o quanto tá doendo minha perna, mano Mesmo assim eu fui Consegui acertar, parece até mentira, mano Que eu consegui acertar Skateboard Nossa, mano Nossa, tô cansado pra caramba Então agora eu vou desafiar a mandar o fake frontside Double flip, pelo menos umas duas tentativas, três tentativas Tá bom Pra dar início na próxima saga Primeiro eu vou mandar um fake frontside flip Pra ver se tá na base, né Pra depois tentar aí uns dois E se vocês querem a saga, deixa o like aqui Muito like, mano Pra gente fazer parte 2 e a saga dessa trick Fake frontside double flip Lembrando, rapaziada, o link do nosso site Tá aqui na descrição e o link da Skate de Shams também Tá bomzinho, tá bomzinho Última tentativa, deixa o like pra saga, hein Um vazandinho E rapaziada, deixa o seu like zão maroto Se inscreve no canal, ativa o sininho como a gente já falou E comente muito aí embaixo o que você achou desse vídeo, mano O link da Skate do Shams também tá aqui na descrição O link do nosso site tá aqui na descrição E deixa o like para a saga do fake frontside double flip Até o próximo vídeo marotejo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí